A região da 44 é o polo da moda em Goiás. As lojas por aqui estão fechadas, em cumprimento ao decreto estadual, com medidas para impedir o avanço do novo coronavírus. O funcionamento do comércio parou, só que os informais não. Barraquinhas e mercadorias para todo lado. Os lojistas, que estão de portas fechadas há mais de 60 dias, pedem fiscalização. A lei é muito clara. O logradouro público, as calçadas, não podem estar ocupadas por ambulantes nem camelôs. Ainda mais numa situação de pandemia. Representantes dos empresários têm se reunido com a Prefeitura para pedir a reabertura das lojas. A proposta é reabrir as portas agora, no dia 1º de junho. Estamos aguardando semana que vem uma nova rodada de negociações para verdadeiramente definir a reabertura, a retomada das atividades econômicas da nossa região. A região da 44 tem mais de 14 mil lojas. Em tempos normais, por aqui, giram cerca de 750 milhões de reais por mês. Entre hotéis, lojas de roupas e comidas, são gerados mais de 150 mil empregos diretos. Um importante segmento da economia goiana. Medidas de segurança foram propostas na tentativa de viabilizar o retorno às atividades. O uso do álcool gel em todos os corredores, em todas as portas de cada empreendimento. O uso de máscara, até porque é lei, é obrigatório. Tapetes sanitários nas portas de cada empreendimento. Poder lavar todas as ruas da região. É uma lavagem sanitária pesada. Também poder sanitizar com material sanitário todos os empreendimentos e todas as ruas. Isso vai dar maior segurança sanitária para a região. E duas em especial. Que neste início só se atenda ao público regional. Nada de compradores de outros estados circulando pela 44. E que seja proibido o estacionamento de carros nas ruas da região. Estamos falando de 70% que é oriundo de outros estados. Não viriam a Goiás nesse primeiro momento. Mas vamos trabalhar com o público aqui de Goiânia de 20, 25%. Nós entendemos que facilita mais o fluxo da região.